É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal e conforme prometido no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma de fazer a cama de todas as cores ou como alguns dizem, trocar o cobertor da cama ou fazer com uma cor diferente. Bom, a primeira coisa que você tem que ter é lã de todas as cores. Como vocês podem ver aqui a gente tem uma farm, meio que uma farm de ovelha eu tenho duas de cada cor e aí eventualmente eu venho aqui e faço a poda pra poder conseguir lã de cada cor então aqui, quando você vier na Orkbench isso aqui muita gente já sabe, algumas pessoas não deixa eu lembrar, porque faz tanto tempo aqui aqui ó, preciso de madeira e de lã da cor que eu quero fazer a cama simples assim. Vamos pegar madeira aproveitar pra gente ver como é que tá abastecido de madeira o nosso o nosso storage eu acho que tem pouco hein é, dessas simples aqui vai ter bastante mas no geral não tem muito não são 16 cores, eu preciso de 3 pra cada um tá, 2 packs é mais do que o suficiente vamos lá, vamos lá agora eu vou precisar de 3 lãs, não é isso? deixa eu só confirmar aqui, acho que são 3 lãs 3 lãs de cada cor eu vou colocar em fila será que vai caber, velho? ah tá, eu tenho que ir pegando metadinha enquanto isso a gente vai trocando ideia aqui bom galera, recentemente, não sei se vocês sabem o canal chegou aí a marca de mais de 5 mil vídeos e a gente tem mais de quase 50 playlists cada playlist é um jogo diferente, basicamente só dos jogos principais, que são Minecraft e GTA a gente tem mais de mil vídeos de cada um então com certeza vale a pena fazer maratona de vídeos aí se vocês tiverem interessados já sei o que eu vou fazer vou botar essa pá pro lado de cá pra arrumar espaço eu não vou poder fazer todas as câmeras de uma vez, é lógico mas algumas vai dar pra fazer aí o que eu preciso, basicamente, vai ser de 3 lãs e 3 madeiras 3 eu podia ter um jeito mais fácil, né? com 16 cores não vai demorar tanto assim, não eu tenho coisa repetida aqui também quando chegar no final tem que ir devagar vamos lá, essa daqui é a cinza cinza, branca ah não, tenho cinza claro 3 e lembrando, se você tiver alguma dúvida, sugestão pro canal é só deixar aí até mesmo crítica, tá galera? lembrando de pegar leve aí nos palavrões eu não deleto nada, tá? nem muitas pessoas colocam xingamento aqui não é necessário, né? eu não vejo necessidade pra pessoa ficar xingando mas às vezes não gostou de alguma coisa ou tá pedindo alguma coisa que eu ainda não fiz tá um pouco impaciente, não tem problema pode botar aí que eu sei lidar com isso e tudo ó, essa daqui que eu peguei foi a rosa aí tem a magenta e a roxa ainda ainda bem que eu não tenho mais cores, né? imagina fazer mais do que... onde que eu vou botar essa linha de camas, hein? vou botar num lugar bacana pra ficar show eu ainda tô pensando aqui aonde que eu vou colocar vermelho eu ainda não peguei um, dois, três, quatro, cinco já tem dez faltam seis rapidinho a gente chega lá, galera três marrom eu já peguei não eu vou ter que tirar alguma coisa do inventário pra poder colocar todas verde eu não peguei ainda nem preto que nem azul três eu vou tirar um desses carrinhos do inventário verde já foi, preto e azul vai ser a última, né? três também não peraí cinco dez quinze com esse daqui vai ser quinze tá faltando qual? amarela? não, já tem vamos ver eu vou botar azul e aí eu vou ver qual que tá faltando porque seriam dezesseis, né? aqui, ó coloquei azul beleza essa azul clara já tem aqui, não já? ou não? ah não, esse ano por isso que tava faltando essa azul clara é a última quatro, três ok vamos deixar isso aqui o que mais? depois eu volto pra pegar pra poder dar pra caber todas, né? no meu inventário então vamos lá uma branca uma laranja uma laranja uma rosa não, magenta uma azul clara uma amarela uma lima uma rosa agora sim foi a rosa cinza cinza clara ciana roxa azul marrom verde vermelha preta branca já foi então tão aí, galera as dezesseis coisas agora deixa eu achar um lugar podia fazer na linha assim, né? será que fica bacana? vamos começar com a com a vermelha que é a padrão vou botar essa tocha aqui, né? porque não vai ficar sem iluminação aí vamos botar a branca cadê a preta? ah, não tem que ficar na linha certinha pra gente poder depois fazer meio com um comparativo eu não vou botar uma cor muito certinha junto com a outra, não pra poder ficar um negócio até meio bagunçado mesmo cadê? aqui azul claro azul escuro eu tenho que lembrar de colocar essas tochas aqui pra poder não spawnar nenhum mob eu fiz aqui de um jeito aliás, eu tô trocando como vocês me pediram, tá? é a iluminação depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando é porque tinha muita tocha sempre em tudo quanto é lugar, né? e agora eu tô trocando isso não tô deixando muita tocha não eu tô cavando colocando pedras de iluminação embaixo e colocando o tapete por cima não vai dar pra fazer tudo assim tão rápido quanto eu queria porque demora pra conseguir, né? as coisas e será que eu vou ter que quebrar um negócio ali? tem mais um espaço ali? não tem, mas eu crio oh, vocês descobriram o segredo embaixo era areia eu só precisava de um pack, né? e olha só, galera o arco-íris de cama cama de todas as cores legal, né? bom, fica aí pra quem pediu se gostou já vai dando aquele like pra ajudar o canal se não gostou deixa aí nos comentários o que você quer ver que você ainda não viu feito no Minecraft ó, quando pula na câmera ele dá um kickzinho então é isso, galera esse foi o vídeo de hoje basicamente mostrando pra vocês isso só foi possível porque primeiro eu fiz essa farm aqui de ovelhas de todas as cores lembrando que tem um limite de spawnar ovelha por cada chunk chunk é um bloco corrido de 50 por 50 quadrados né? então tem um limite de spawnar e aí depois você tem que fazer as ovelhas spawnarem em outro lugar e vir trazendo elas aqui de corda tá? pra poder dar certo senão não dá certo não bom, galera então é isso vamos finalizando mais um vídeo por aqui se você tá curtindo se inscreve no canal são vídeos novos todos os dias até o próximo valeu! tchau 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 Tchau